Pararara! Começa mais um campeão de audiência. É a saideira. Show do esporte! Olha a jogada Olha o Darcy Está 0x0 Darcy que vai do Botafogo Para o gol Getúlio Vargas pega William Bigode Show do esporte Roberto Bajo Fernandão está lá dentro da área Olha o Fernandão É a saideira do dia Olha aí Cruzamento 0x0 Aston Villa e Manchester United Manchester United e Aston Villa Aqui no coração do Rio de Janeiro Número 14 Mario Epis Volta, volta, volta Olha aí Será Sampaio ganhou o lateral Vai Sampaio Zero a zero É a última do dia Vou pegar já Não esqueci não aqui meu querido Tem que mandar para o teu telefone Eu anota meu zap Salva meu zap Se você puder mandar Eu já Cara eu acho que o teu telefone É um do outro É que esse aqui é do trabalho Ah sim Uma pantera Obrigado Uma boa parte eu gravei no teu telefone E uma parte do segundo tempo Na câmera do Fernandão O Fernandão chegou Olha a jogada Tá 0x0 aqui Caiu Jogo parado Quando você quiser eu falo Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho Primeira vez eu tenho Ah lá Isso é correto Fiz isso aqui Tem gente aí Fiz isso aqui Fiz isso aqui Fiz isso aqui Fiz isso aqui No telefone Tá uma posta Ih tem uma mulher No teu telefone aqui É eu mudei meu número Ah é por isso Aqui É eu mudei meu número Aí acho que esse número Acabou de ir para outra pessoa Foi Aqui Bichão Valeu Eu estou em duas bicicletas Em três sei lá A primeira foi só para espanar Para botar no meio da área Foi você que fez o gol do Chelsea Ou foi o zagueiro Foi o Márcio Ah o Márcio Márcio tira a primeira bola É E faz pelo menos Ele foi pênalti pra caralho Tiro de meia Tanto que é isso Fala o número Nove Oito Nove Um Sete Cinco Um Cinco Quatro Estão derrubando ali Rapaz Aí você pode me chamar no zap Vou te mandar daqui a pouquinho Oh beleza Pantera Obrigado Falta Falta para o Monster United Derrubaram alguém ali Vamos prestar atenção no jogo Galera O Roberto Bajo caiu Tá o Roberto Bajo e o Bigode William Bigode Olha aí Pra fora A bola vai pra fora Tiro de meta vai ser cobrado Tá zero a zero Ninguém tá fazendo gol Nem do lado Nem do outro Vamos lá Vamos lá Olha Olha o lançamento do Gaúcho Darcy Ex-jogador do Botafogo Cegovinha na direita Getúlio Vargas Goleiro Jogou pra bola Cuidado aí Cuidado gente Muito cuidado Vamos fazer o seguinte Olha o cruzamento Darcy Chutou em cima do Getúlio Vargas O jogo tá parado Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Daqui a pouco voltamos Vamos